E olha, depois disso o Thierry foi embora. Olha, escuta só o que ele disse. Vamos ver, vamos ver. Eu ia pedir ele noivado, mas eu fui proibido de pedir ele noivado. Olha, você viu? Eu ia pedir ele noivado, mas fui proibido de pedir ele noivado. Aí depois disso o babado foi tão forte. Ela fechou com a cara dele lá. Aí ele pegou, foi o peco, gente. Tô passado. Menino, pede noivado em outro lugar. E outra ocasião, deixa a bichinha também se promover, né? É o momento é dela, a pessoa também tem que entender que o momento era da música dela, né? Mas será que vai ter noivado? Antes de eu pedir de noivado, já tá brigando? Não vai não. Já se separaram. Ele não vai não. Ai, gente, tira essa música de noivado que me dá uma agonia, me dá um arrepio. Ai.